Os automáticos vão chegar confirmando aqui. Os automáticos vão chegar confirmando aqui. Atenção, por favor. Apresentaremos agora as informações de segurança para este avião. Observem atentamente os treinos e avisos luminosos, assim como as instruções dadas pela tripulação. Equipamentos eletrônicos podem ser utilizados apenas em modo avião. Equipamentos que não possuam essa função devem ser desligados. Caso algum pertença fique preso entre os assentos, antes de tirá-lo ou mover o assento, nos avise se queremos ajudá-lo. Atendam ao sinal luminoso de atar cintos, afivelando seu cinto de segurança. Para isso, punam as pontas e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e cinto no segundo voo, mesmo que o sinal de atar cintos esteja desligado. É proibido fumar a borda, inclusive ciclos eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Para a decolagem, sua poltrona deve permanecer na posição vertical, a mesa recolhida e travada, a bagagem de mão no compartimento superior ou embaixo da poltrona à sua frente. Esta aeronave possui oito saídas de emergência, duas na parte dianteira, quatro na parte central e duas na parte traseira. As luzes de emergência indicam as saídas. Localizem a saída mais próxima que poderá estar atrás de vocês. Se a cabine perder pressão, máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento. Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca, ajustem o elástico em volta de sua cabeça e respirem normalmente. Coloquem a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. O equipamento para auxílio à flutuação está indicado à sua frente. Se for um colete de salva-vidas, ele estará localizado embaixo do seu assento. Retire-o na embalagem. Passem-no sobre a cabeça, ajustem-no ao corpo e prendam as alças na cintura. Ao sair do avião, inflem o colete, puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Essas e outras informações estão indicadas no cartão de segurança. A bolsa é a sua frente. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, you can find all this information in the safety card located parked in front of you. Thank you. A bolsa é a bolsa. Sim. A bolsa govrou na janela. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.